Observador político Universidade Nacional Timor-Leste, Camilo Siménez Ateten, decisão chefe negociador de limitação fronteira marítima, Cairala Sanana Guzmão Nian, onde resigna a Rosinha Cargo se afeta a ricação nação Nian, também destino no ricação Timor-Leste Nian, na fronteira marítima. Também o chefe estado no chefe governo precisa, bolo líder nacional Cairala Sanana Guzmão, onde for a noemba malu, a mantém a posição que é o chefe negociador do assunto fronteira marítima. Também a luta para a ricação Timor-Leste Nian, lá o chefe governo no chefe estado Macaruca, mas o povo Macaruca. Camilo explica a resignação do chefe negociador principal Nian, afeta a atividade do gasoduto no Timor-Leste, também substitui o MFON, difícil de realizar o assunto. O líder tem que estar, o líder tem que ser, isso tem que ter responsabilidade, mas o povo de União assumir a responsabilidade. Então, a gente tem que falar sobre a Constituição, a Constituição, a Constituição e a Constituição, a Constituição e a Constituição. A Constituição é a Constituição, a Constituição e a Constituição. A Constituição é a Constituição, a Constituição e a Constituição. Resigna, nós não quer dizer que está com a cor e não colher. Resigna, mas contribui na Fátima, e se conta na Fátima da Síria, que a tua Síria, e a tua Ancabara, a Síria, contribui a tua Nunea para a tua Bela Láudia, e nós também assumimos a responsabilidade, não resolvemos o problema, mas não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos. Parteira, contribui para o processo.